Música Conduzidos a este deserto Deus nos chama a libertação Da indiferença e divisão Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto Crer na palavra e na conversão Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Música A quaresma nos chama a sumir Um amor que supera barreiras Desejando abraçar e acolher Se estendendo além das fronteiras Roubendo as cadeias que isolam Construindo relações verdadeiras Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Misericórdia, pecamos, Senhor Sem um outro irmão enxergar Mas queremos vencer os conflitos Pela cultura do encontro lutar Em unidade e na pluralidade Um só corpo queremos formar Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor O Senhor nos propõe aliança E nos trata com terno carinho Superemos divisões e extremismos Ninguém vive o chamado sozinho Só assim plantaremos a paz Corações ardentes e pés a caminho Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, irmãos e irmãs Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Alarga o espaço da tenda E promove amizade social Vence as sombras do mundo fechado Construindo igreja sinodal Convertidos, renovados, irmãos e irmãs Convertidos, renovados, veremos Novo céu, nova terra final Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Vós sois todos, irmãos e irmãs É palavra de Cristo, Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Seja este um tempo propício E assim por a rubrica Deve ser conversão e éм Resolva. Obrigado.